Nesse texto nós vamos compreender um pouco dessa dinâmica da graça por meio dos dons espirituais dados por Deus ao seu povo e que nós precisamos aprender a cultivá-los e compreender como eles são importantes como é importante você buscar o seu dom para manifestar aquilo que Pedro chama de multiforme graça é a multiforme graça de Deus operando na capacitação do povo de Deus por meio dos dons espirituais dados por Deus para que esse povo na igreja seja que a igreja se torne a faculdade, a universidade de formação de cópias de Cristo de formação de pessoas que se parecem com o Pai então abram suas bíblias lá em Efésios capítulo 4 e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz, verso 8 quando ele subiu as alturas levou o cativo e o cativeiro e concedeu dons aos homens e aí ele vai começar a nos explicar como é que isso, então esse conceder dons se desdobrou na história da igreja e na vida do povo de Deus vivida hoje também ele diz, ora, verso 9 o que quer dizer ele subiu senão também que havia descido as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas e aí, qual o objetivo? Cristo é a fonte dos dons esses dons se desdobram dentro da igreja esses dons vão sendo, então, oferecidos ao povo de Deus por meio da capacitação dos pastores e mestres e tudo isso, no verso 12, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos o aperfeiçoamento do povo de Deus se dá por meio do ensino a gente viu isso do conhecimento nós, a partir do conhecimento nós, então, nos deparamos com a necessidade do dom com o uso do dom dentro da igreja com a necessidade de serviço para que o povo de Deus cresça com o meu chamado específico para que eu possa exercer esse dom dentro da igreja e, por meio dessa capacitação por meio do ensino os santos são aperfeiçoados para quê? o texto continua dizendo para o desempenho do seu serviço eu sirvo bem com o meu dom quando eu conheço a palavra de Deus quando eu conheço, então, o que Deus está fazendo no seu povo e por intermédio de mim para quê? para a edificação do corpo de Cristo eu sei se não tem o tempo eu sei a coisa